Bom, galera, mas cá estamos de volta no Nioh 2 com a nossa protagonista que ainda não tem nome, né? E... vamos ver, né, mano, esse segundo mapa aí, se é a terrível maldição do Marabá ou se a gente vai passar... Tipo, de boa não vai ser, né, cara? De boa não vai ser, mas... vamos lá. Cara, eu não lembro o que era o ponto inicial. Ah, cabanço, santuário, ferreiro. Ah, verdade, aqui dá pra gente fazer... Nossa, é a mesma mina, tá? Como? Olha quem tá ali atrás, véi. Não é a mesma mina não, véi? Eu tô ficando louco. Nossa, tem tanta coisa, né, esse Nioh aqui, que às vezes dá até preguiça. Dá até preguiça. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro quase nada disso aqui, mano. Dá pra gente desmontar umas armas aí, né, véi? Não for usar. Essa aqui... Não sei se seria bom olhar primeiro os bagulho das armas, né, pro... Acho que dava pra pegar, né, algumas propriedades pra pôr nas outras. Tudo mais... Dá pra... Colocar tudo de uma vez aqui, né? Pra desmontar de uma vez. O que era, véi? Pra desmontar, tipo, todos de um tipo lá... Ah, mas esqueci, véi. Na moral, pra gostar... Não sei se a gente vai precisar disso. Vai ter um dojo aqui pra gente fazer uns bagulho, mas não tem nenhum prêmio. A caixa do... Casa do Chá. Edições. Acho que isso aqui é pro online, né? Acabando. Aqui é possível mudar a aparência. Aí não dá pra fazer muita coisa, né? Então vamos lá pro mapinha mesmo? É nóis, galera. Santuário da Víbora. Nível recomendado 11. Nem sei que nível tô. Nossa, mas tipo assim... Vai do 1 pro 11, né, mano? Existe uma caverna intimidadora no coração das montanhas da província de Mino. Outrola o local sagrado de um santuário extinto. A terra foi tomada e profanada pelas hordas de yokai. Parece que um yokai colossal fez um seu ninho na parte mais profunda da caverna. Aguardando alguém tolo o bastante para chegar perto. É a Siri, galera. É a Siri no Japão feudal. Ah, Adelaide, você... Entendeu, né? Lógico que uma história com personagem assim, muitas vezes é bacana porque deixa tudo bem amarradinho, né, cara? Mas se joga os japoneses, geralmente você cria o personagem e eles não falam, né, velho? Aí foda. É que nem um Dragon Age lá, por exemplo, que ele fala, tem personalidade, pá, né? Beleza, então galera, estamos de volta. Mas lógico que o negócio de criar personagem assim, tem histórias muito, histórias fodas pra caralho, às vezes nem precisa do personagem, que nem Dark Souls, por exemplo, né? Mas... Um personagenzinho é mais legal, né? Pra CGs, até que esse jogo aqui tenha CGs, né, mano? Então... né? Eu preferiria. Cara, eu queria testar outras armas e tal, mas acho que eu vou fazer isso mais quando o jogo sair, mano. Que aí dá pra ficar montando build e tal, né? Aqui a gente não tem muito tempo, né? Vai acabar já o Paraná, hein? Então, beleza. Mano, caverna cabulosa, hein? E provavelmente vai ser um atalho top. Bom, vamos ver se eu não vou confundir algumas mecânicas com o Code Vain, né? Que aliás, depois eu vou jogar de novo pra gravar, porque eu só joguei em live e a gravação que não deu ruim, né, mano? Vai ter vítima. Eita, preu! Comigo, são polêmicos. Eita, porra, velho. Comigo, é uma medusa essa porra aqui, velho. É, rapaziada. É, rapaziada. Ai. Graça, demônio. Oh, caralho. Que rabão, velho. É, já vou conhecer minha primeira morte, velho. Logo de carazinha. Oh, meu Deus. Pode? Aí, beleza, galera. Não morri logo de cara, velho. Ah, pega o item. Deixa eu pegar os itens, velho. Ah, esse tiozinho do machado voltou. Ai. Acabou, acabou. Ah, que vagabundo, mano. Só eu posso curar. Caralho, ele bateu muito no meio do que eu tava fazendo, velho. Toma. Guitoso, gostoso. Tomou gostoso. Só tinha isso aqui, velho. Cara, se o negócio apertar pra nós, nesse mapa, a gente pode, né, começar a farmar uns equipes aí, velho. Tinha três pontos de catanar aqui. Eu quero dar esquivinha, pá. Alterar o movimento para trás. Altra já a armadura leve, né. Que é o que eu pretendo, né, se pá. Vou aumentar o que aqui, galera? É o que eu tô precisando bastante. Eu tenho mais dois pontos. Isso aqui, como dá pra ativar alguma coisa? Parece que abre um poder supremo, mas eu acho que só depois de preencher aqui, não sei. É só abrir o caminho aqui, velho. Vai ficar mais top, velho. Eu não sei bem como que eu faço aqui pra habilitar esse último, não. Mas, talvez tem que pôr aqui e esse aqui habilita, né. Já que esse tá com um blue top aí. O que isso aqui faz? Caraca, velho. Tô louco, tá ligado? Nível nove. Arma abençoada. Tá imbuída de pureza, o que causa dano de ki extra e acumula efeito de pureza nos inimigos. Quem sofre este efeito adverso recebe mais dano de ki e força yokai quando atacado por uma arma abençoada. Se o inimigo for yokai, o efeito remove e bloqueia todos os efeitos benéficos. Ao se defender com armas abençoadas, é possível realizar um pulso de ki que recupera parte do ki. Opa. Interessante, mano. Vou colocar no lugar dessa aqui. Arma abençoada, por Deus. Glória. A gente tem uma outra armadurinha mais top, mano. É, galera. Tá na hora da gente trocar, mano. Fashion Souls, ele tem um certo limite, né, velho? Vamos ver o que mais temos aqui. Fazer o que, né, galera? Bom, o que é o que tem mais defesa por enquanto, né, não? Ah, essa aqui é muito louca, né? Mas é que aquela, ó, a gente tava fazendo cosplay do Jon Snow feminina, velho. Vamos lá, galera. Ó, tem um dolinho ali, ó. Vai ser tão de boa. Eita, não é verdade? Mas eu chego lá. Ai, caralho. Sabia que ia ter trap, mano. Nossa, que susto, velho. Vai, caralho. Vamos abençoar, galera. Vamos abençoar essa profana aí, ó. Essas tetas de fora aí. Não é de Deus, não. Caralho. Ai, ai. Abençoa, Jesus. Abençoa. Bileirinha da vida. Essa aqui é uma qualquer, galera. Ai. Caralho, que sequência da freula, velho. Ai, meu Deus, eu também tomei. Ah, velho, na moral, eu ainda tô envenenado. Quase abençoando ela, galera. Acho que ela vai morrer antes. Droga. Só que eu fiquei envenenado, mano. Fiquei envenenado. Não. Não é isso aqui, né? É? Qualquer um... Aqui, um antídoto. Aliás, eu tinha que pôr isso aí no atalho, né, velho? Como que eu vou pro atalho mesmo? Isso. Eu ia sentar mesmo. Ah, não. Equipamento. Ai, achei. Acho que eu vou ter que deixar no atalho isso aqui, né, velho? Tem um bicho ali, ó. Cafado. Filando avagar, hein? Opa, capa sushi aqui, ó. Abençoa, Jesus, abençoa. Abençoa, Jesus, abençoa. Caralho. Ó, peguei uma omissência do capa. Aí sim, galera. Nossa, é bem mais forte esse machado aqui, hein, mano. Ai, ai. Só que ele não abençoa, né? Mais um pouco. Ai, droga. Ai, droga. Beleza, tranquilo. Favorável. E... Ai, daí, seus demônios. Deixa eu me localizar aqui rapidão. Vou sair do outro lado da caverna. No quê? Ó o cabeçudinho. Eita! O zoom do Felipe! Valeu, Felipe! Peraí. Peraí, peraí, peraí. Felipe, tá ligado, né, mano? Agora 250 sparks por minuto. Cargo essa exclusiva lá no Discord. Sorteio toda terça. E botou exclusiva aqui no Mixplay pra mandar as zoeiras aí, né? É nóis, mano. Muito obrigado. É nóis, mano. Nossa, tem um bug de queda do mapa aqui, mano. É foda, hein, Valadão. Ai, caralho. Sabia que tinha bicho ali, mano. Mesmo assim, eu fui um trouxa de ir ali, né? Toma. Come o machado, tá? As caixas aqui, mano, no meio do caminho é certeza que vai ter trap, né? Opa! Ih, rapaz. Ó, menor de idade, sai aí, mano. Não aparece nada demais, né? Mas... Verdade, né? Live já tá mais 18, né, mano? Periodas curtiu a live. Periodas aí tá... Pausando o mouse com a esquerda aí. Ai, jogaram bosta em mim! Caralho, nem sei o que aconteceu aqui. Só sei que aí é gasei duro. Ah, tem um dolinho fanta ali. Ó, dolinho fanta. Dole fanta ali. Oh! Dole uva, caralho! É... É enemy, é enemy. Caralho, segura essa mira, velho. Eu vou ali, eu vou... Ah, não, aqui não dá pra ir. Não, aqui dá pra ir sim. Ah... Não entendi, não, mano. Conheci o yokai, pelo menos. Ó, dole uva aqui, ó. Cara, ainda não descobri o que que esse bichinho quer, velho. Tá, aquela parte ali tá perigosa, galera. Acho que eu vou na parte de cima primeiro. Então, eu não sei que item que ele quer, velho. Tá aqui a... Qualquer item, né? Eu acho. Ai, e esse cu aqui, mano? Que horror. Eita! Toma a comba que você fez aí. Caralho! Oh, não, não vai fazer coisa errada aí não, filho. Ah, esse aqui é o que vai dar lá no... Aê! Tá no santuário, velho. Ah, tá. Esse tipo de mob aqui, qual yokai ele tá inspirando? Ah, não sei não. O único que eu sei ali é o do Kappa, né? Eu acho. Assim, o que eu vi até agora, né? Eu já assisti um monte de coisa falando de yokai, mas o problema é lembrar, né, velho? Mas, assim, tem alguns que são... São mesmo, né? Principalmente os boss, né? Por exemplo, o Nuê, que é muito famoso na cultura japonesa lá. Bora lembrar é foda. Vou trocar esse bagulho aqui. Ah, eu tenho o Tatsumaki aqui agora, né, galera? Ó, a essência do Kappa. O que ele faz? Ah, eu ganhei uma... Porra. Pera aí. Quero saber o que ele faz, mano. Uhum, 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 uhum. Ai, ai. Eu acho que mostrava o que ele fazia, tipo, dando mais detalhes aí. Esqueci, mano. Deixa eu ver se eu colocar do Kappa aqui. Talvez eu possa ver por aqui. Ah, tá. L2 aqui. Ah, tá. Acontei a resquisa da alma do Kappa. Me conheceu... Ah, se sabe poderes contidos nela. Roubo de vida. Sorte. Casco indestrutível. Eu só ganho casco, assim, pra, tipo, não tomar dano atrás? É isso? Será que é só isso? Do morador, a gente chama alguém pra ajudar, né? Esse aqui é muito bom, velho. Entendeu? Vou pôr esse aqui. Esse aqui eu acho que precisa de bastante ponto, né, mano? Mas... Vamos ver. Pior que não fala nada do Kappa, né, velho? Beleza, galera. Tamo de boa. Hum? Hum? Ah, caralho. Viajando aqui, mano. Ah, caralho, mano. Ah, controla o tornado. Ah, mas ele acaba bem rapidinho. Mas, pô, é muito louco. Bem louco. Eu não tinha pego esse item aqui, mano. Vamos descer, então, galera. Ops. Hum, hum, hum. Ah, dá pra ter dado crítico nele, velho Tá, aqui vai ser um problema, galera Ah, você de novo Ai, que bom Toma Ah, esse local aqui é exato pra enfrentar ela, hein Ai, ai, ai Toma que gostoso Ah, aqui pegou o bagulho, mano Toma, gostoso Ah, envenenei de novo, velho Droga, tô sem flecha, galera Ah, acabei de pegar Eita porra, mano Oxe, é dois, tá ligado Fodeu Caramba, chumpei, caralho Mesa, tomou, gostoso Caramba, quase que eu me lasquei, hein Vai ter bicho que cai de cima, não Algo me diz que eu não posso tocar nesse treco aí, galera Ah, não, aquele homiboshi lá, né Homiboshi Acho que é alguma coisinha, eu tô ficando louco Esse bicho ali é... Tio Boss, né, que chamava isso Era essa geleca gigante aí Cara, toda hora que eu olho pro chat tem intenção da galera interagindo Ih, top Cara, esse jogo aqui, ele tá muito mais viajado que o primeiro, né, velho Até agora Onde que eu vou aqui, mano Eu acho que eu não posso tocar nesse aqui, velho Eita porra Fodeu, acho que eu posso, mas, né Nossa, esse bicho aqui é muito chato, velho Foda só quando dá pra atacar ele, quando ele expõe a Fimose lá, né Caralho Caralho Claro que eu não consigo dar o crítico por pura besteira, né Bom, dá pra gente correr, velho Eu acho que tinha algum jeito melhor de passar isso aqui, cara Mas... Tamo aqui, né Ai, caralho Corra, que vagabundo Matei, mas também tomei um dano violento Ah, secou Ai, caralho Ai, caralho Ai, mano, expõe um bagulhinho Que bicho chato, velho Ai, boa Ai, boa Tô sem flash Queimando Tem uma medusa bem ali, cara Ou quase isso, né Agora eu tomei no cu Ai, caralho Vaca Que merda, galera Tá tocando no cu Fala sério, velho Que tem outro ali Me ajuda aí, Bill Toma Matei bonito Matei bonito Bonito demais Não Meu Deus Não tem mais curva Posso pegar veneno Uh Gatinho Vocês não falam que curava, velho Eu não sei pra que serve esse gato, velho Na moral Espera aí, pessoal Espera aí Ah, tem gato que aumenta a mana? Bom, vamos lá, galinha Continuar aqui Ah Nananana Tive que ver um bagulho aqui Quase morrer Opa Olha aí Quem mandou esse bar Meu Deus do céu Gaui Ali fala Ali fala só dos bagulho, né Dos bicho Bom Mas eu tenho uns pergaminhos aqui Ah, tá Ah, tá Ah, no machadinho, né Cara Eita Eita Olha esse Rick Valeu aí, mano Oh, louco Aí eu gostei demais Eu gostei demais Ah, isso aqui Ah, já tinha, velho Ah, tá horrível Valeu, valado Porra, mano Já tinha isso aqui Eu nem sabia, mano Vocês nem pra falar também O que fala? Tá, beleza E aquele ali já tinha também, mano Aumente o dano de golpe pelas costas Deixa eu ver esse aqui Caralho, essa treta aí Valeu, meriodas Cara, o machadinho tem vários paranauês legais, né Caralho, que louco, mano Tá muito uma corinha top aqui, mano Ai, eu errei, mano Era isso que eu queria soltar, né Ah, jogou o treta Caralho, zero Você tava esperando pra mandar isso aí Desde o começo da live, né Ai, ai E aí, screw malar Que estranho Se eu gosto de pamunha Não muito, mano Mas Se eu te der minha pamunha Você me dá o seu crown Olha o Express Chegou o Sink's Mall Então, você deu azar, velho Você deu azar pra mim Segura Segura Ah, muito louco, velho Caralho, mano Machadinha é muito massa, velho Estou curtindo, hein Estou curtindo, estou curtindo o machadinha Estou louco, velho Ah, eu não lembro Não faço ideia de onde eu morri, não, velho Na moral Pra aqueles lados lá, né, cara Como será que eu chego lá mais fácil Deu, velho Chato aqui, ó Fui pra cá Beleza, né, mano Morri bem debaixo De onde a mulher estava Fala sério, mano Nossa, nas costas Beleza, né, velho E lá Vamos nós Vai, maniquila ele Ah, fala sério, mano Para arregaçar Esbagazar esse maluco Chato Chego Esse aqui O cara trata ele como lixo, né, velho Se tivesse flecha, mano Dá pra pegar essa trouxa aqui, ó Merda, velho Tem flecha Aqui eu já vi, né, mano Aqui eu já vi, né, mano Aqui eu já vi tudo Ah, não vi, não Sim, sim Flecha aqui vai ser foda, mano Que merda, velho Ah, o cara lá em cima Aí complicou minha vida, hein Tem uns geléia ali Atrapalhando minha vida também Cara, tem muito bicho aqui, mano Deixa eu ver o que tem pra cá Já deve ser a parte final do mapa, né Quer dizer, não sei, né Não seria tão rápido assim Meu Deus do céu Caralho Três mortes seguidas, velho Eu tô ligado que tinha mais uma estátua de cobre ali, mano Mas do lado dela tem um Oni gigante Um, 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 um Vai pegar o item, velho Tem outra caverna ali Essa outra estátua da cobra é pra tirar o veneno dessa parte Aí, ó Soni aí que Não tem problema, mano Porque eu tenho que limpar a área um pouquinho, velho Se quiser passar ali Morre, mano Ah, não perde o que pra eu dar o ataque podão? Ah, tomei dano no meio do tornado, velho Aí é sacanejo, né, velho Poxa, não tomei o remédio? Não curou Hum, tô ferrado mesmo, hein Ó, um zupiquinho Uma larga aí Acabaram de seguir Obrigado aí, mano Ah, sei não, hein, Meliodas? Não sei se eu curti muito não, hein, mano Mas quem sabe um dia, né Mas por hora Tô de boa Ah, esse aqui é o Ah, esse aqui aumenta meu poder do Chamar os demônios, ó Provavelmente tá Aqui, será que é o boss já, mano? É, velho Tô muito cedo nele Quero limpar o mapa primeiro ali Vê mais coisa ali Antes de enfrentar Nossa, ele tem aqui Nossa Ih, já morri Yatsu no Kami O que é Yatsu mesmo, cara? Acho que eu tenho que quebrar Aquela cobra de fora Pra tirar esses venenos aí Yatsu eu não sei Mas é tipo Deus de alguma coisa É, eu só vou Só que eu não podia morrer aqui, hein, mano Não podia morrer aqui Porque eu vou perder meu guardião, cara Broca, por que que eu fui entrar, velho Tinha muito cara de ser boss, velho Ai Ó, vou ter que chamar o Pior que eu perdi um monte de ponto Pra subir de nível Tem que chamar de volta Vou limpar ali primeiro Eu acho que eu tenho que quebrar a estátua Primeiro, mano Acho que quebrando a estátua ali Se pá Opa, valeu, Marco Ai, velho Merda Vou olhar o choquinho aí, ó Tem muito tempo Vamo lá, galera E assim, erudito Pior que eu queria ter o poder do guardião Pra me livrar do Oni gigante lá, mas Vai dar não Matar esse aqui primeiro, velho Sério? Sério? Não perde o Ki, né, velho Impressionante Impressionante Toma, desgraça Ops Olha o Bleach Olha o Bleach Chegou com 100k Drakkin também Valeu, mano Eita, por que que eu dei esse chutinho, mano? Foi muito sem querer, tá? Será que eu mostro pra ele que eu tenho o irmão dele aprisionado aqui, ó? Tomei uma chulesada na cara Ah, porra Ia matar eles lá da horinha, finalizar top Ele recuperou o Ki na hora Beleza, galera Agora eu posso quebrar a estátua Eu acho que talvez influencie, né Na batalha Não tenho certeza Às vezes eu dou esse chutinho sem querer, velho Eu acho que é um ataque forte, velho Eu esqueço que ele faz isso Ela, no caso Meu Deus Ó, tem um santuário bem aqui, ó Pra gente livrar do mal Hora que a gente toma dano, né, cara Quando a gente tá no meio do tornado, mano Isso aí é muito zoado Sério, velho É, então Tem que matar aquele bicho ali, provavelmente, né Nossa, ela já voltou com tudo, né Os bicho vêm pra cá Porra, excelente, então Eita, carai Matar esse bicho aqui, mano Senão, fodeu Ah, não acredito, velho Caralho, arranca pra porra, mano Esse gira-gira dele aí Tá louco, tio Cudeu, mano É, acho que vou ter que ir lá, chutar a escadinha E depois voltar, galera Sai, velho Essa parte aí vai ser foda Esse aqui eu quero só liberar o santuário ali, mano Não quero nada demais, velho Vem, galera Ah, tem que ir no santuário purificar a essência lá Senão eu perco ela, velho Não sabia disso, né Apesar do jogo ter falado umas par de vezes, eu acho Essa aqui eu tenho outro, acho que eu tenho que trocar depois, né Ó, vou botar aqui Cara, essa parte aqui tá embaçadinha, hein Aliás, eu tenho que lembrar de trocar o guardião, mano Esse aí eu não gostei muito dos ataques dele, não Tá vindo outro maluco ali junto Tá vindo outro maluco ali junto Parece uma hora pra não ter arma no flash, hein Se eu conseguir atrair só a medusa aqui, cara Já vai ser top Bem que eu acho que essa aqui é do outro lado ali, né Acho que eu deixei preso lá embaixo Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 É, tomei um golpe besta desse. Olha isso, velho. Não é, caralho. Tá. Agora, dá pra gente brincar um pouquinho. Ah, não. Tá ali ainda. Realmente, era de outro lugar, velho. Tá de brincadeira, né, velho? Tá de brincadeira, né, mano? Você viu isso, cara? Caralho, que bicho lazarinho, pô. Bom, mas não veio o bichão lá, galera. Nossa chance. Ah, tá certo, tchou. É muito bom, muito bom. Agora o problema é aquele carinha do arco também. Ah, tem outra estátua ali que talvez... Aquela ali eu acho que deve ser do boss, hein, mano. Aquela ali deve ser do boss. Ah, mano. Vem, velho. O bicho morreu, Tali. Acho que talvez eu nem precise matar esse bicho, hein. Será que só quebrar a estátua já vai? Nossa senhora, mas, velho. É, foi. Ih, não passei os trouxas. Bom, achei que tinha que matar esse bicho aí, mano. Que nem do outro mapa lá que a gente foi, né. Aizinha, hein, galera. Aizinha, hein. É, eu tenho que trazer mesmo aqui, hein. Ah, foi atacar um veneninho no bicho. Muito bom. Bom, deixa eu ver aqui, galera. Está na hora de aumentar mais o Ki mesmo, hein. Vamos lá. Beleza. Trocar de guardião é foda que eu vou perder ele. Ah, mas eu tenho que matar aquele bicho para poder ter acesso àquele baú, velho. Bom, vou ter que limpar essa área aqui, mano. Não tem jeito. Ah, tinha que ser arqueiro, mano. Eita. Ai. Ai, que vagabundo, mano. Olha só a pilantragem desse bicho. Ai, que vagabundo, mano. Nossa, esse bagulho nada a ver aqui, mano. Vai mano, deixa eu te matar na moral, vai, vai com esse chato. Ele ta ficando magro velho, haha que da hora, ai velho. É um objector. Eu sempre me dou mal com esse bicho, porque não da para sacar muito bem o que ele vai fazer. Ele é uma gosma. Ai caralho, tem outro. Quando ele coloca a fimozinha para fora aqui, quer dizer quando ele abre, é top. Bom, beleza galera, bora. Eu não faço ideia de como sobe ali, velho. Conseguimos acessar esse baú aqui, finalmente. Eu não vejo nada bom. Ah, tem uma parede doida aqui galera. Vamos nem eu mesmo, você tretar com a parede desse jeito né velho. É uma treta valendo sua vida. Ele morreu. beleza. Ai um dólinhão, um dólinhão, ó. O que temos aqui? Pedra espirituão Beleza, galera Acho que fizemos o que tinha que fazer aqui Agora será que tirou o veneno lá do boss? Eu não sei Isso aí É do guerreiro esqueleto, vamos ver Ô, louco, que massa, velho Pô, isso aqui eu acho que vale a pena até, hein Vincular ela No lugar desse aqui eu vou pôr, hein Pra dar umas flechadinhas no bicho lá Bom, vamos ver se a gente pode brincar com o boss, galera Tô louco, muito bom Ah, caralho A cobra me dá cor por trás Ah, tira muito Ó, tirou as possas de veneno Mas sobrou uma, galera Não quer dizer que tem mais algum lugar Pra gente destruir Mais uma estátua de cobra, né Não quer dizer que tem mais um lugar Tem umas cobrinhas agora, né Ai, velho Vai ser embaçado, hein Mas tem uma Mais uma estátua de cobra por aí, velho Seria bom a gente destruir Bom Vamos lá, velho Vamos voltar aqui Que eu tô afim de enfrentar aquele bicho Quero enfrentar aquele bicho Ah, droga Tirei o som do jogo e tá sem som Ai, mano Tô apanhando ali, velho Porra Peraí Ai, mano Tô usando pelo preview do programa aqui Ai, meu Deus do céu Eu vou morrer Vou perder o guardião Ah, fala sério Vou morrer, galera Perdeu o guardião Ai, meu Deus Ai, falou, cara Ó, já perdi uma curinha, mano Vai chorar aqui pro Deus salvador dos nubes É, não sei se eu vou esbagaçar o boss, mas... Vamos tentar E eu acho que eu vou apelar pro co-op mesmo Ai, jogo é muito da hora, velho Vamos enfrentar o boss da paixão Nossa Tô muito estranho isso aí, cara Ai, valeu, Diogo Ai Nossa, deu nem pro cheiro Peraí, galera É o X, 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 X Ué, não tem mais Fumeu já, tá, né Eu sei que não é o mesmo, né, mas... Qualquer um aqui, vai Vamos lá, galerinha Será que ele vai entrar aqui? Com a gente Bom, chamei aí um potezinho Pra ver se, né Passa aí Mas prometo que no jogo final A gente passa Só nós, velho Mas nem sei se também vai conseguir Passar esse Bagot Que bom que ele dá uma distraída, né Ai, vai girar Não, não vai Nossa, mas ele também Apanha pra caralho, né Ai, vai, eu tomei que se, né Ai, vai, eu tomei que se, né Ai, vai, eu tomei que se, né Tô sem key, velho. Nossa amiga já foi pro saco. Caralho, tô preso aqui, mano. Ah, a carinha não ajudou quase nada. Vamos lá. Nossa, mano. Essas cobrinhas, velho. Pelo amor de Deus, cara. Já perdi a ajuda, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, ele saiu rápido, né, mano? Eita. Eita, que eu dei um crítico lá, sei lá. Ah, não aproveitei nada, velho. Nossa, velho. Olha, fazendo burrice. Queria sair daqui, mano. A câmera não deixa. Oh, cara. Oh, cara. Aê, porra Caralho Mano, eu não sei o que eu fiz Mas dei tanta porrada nele lá Que ele meio que cambalinhou, tá ligado Mas, mano O bot lá não ajudou Porra Aê, caralho Mano Eu não sei bem o que aconteceu, não Só sei que Bati lá Ah, foi quando eu quebrei os braços? Qual foi, mais fácil, Yates no Caminho Ou Laurence? Ah, esse aqui, com certeza Mas, isso é demais, né, galera Porra Aqui ia ser mais difícil Esse jogo aqui, não sei se vai ter graça, não, mano Não, Laurence é mais difícil, cara O Laurence, com certeza É que o Laurence, mano, ele não deixava você respirar, velho Mas é muito fácil, mano Bom Dentro do enorme santuário Nas profundezas da caverna espreitada Da caverna espreitava Yatsunokami Um enorme yokai cobra Pronto para atacar Assim que ele foi derrotado O santuário voltou a Costumeira serenidade O que será? Nossa, chamar uma cobrona assim Meu Deus Dá até para a gente brincar Quando não está lutando, hein Ah, dá para dar veneno no inimigo É pó aqui, ó Mas está no limite de vinculação Já Ah, tá Caso eu colocasse o outro, né Aqui o jogo aí Com o modo crepuscular Ele fica um pouquinho Menos fácil Né Ai, ai Bom, mas é isso aí, galera Easy demais, né Easy demais Mas com isso terminamos aí O que tem na alfa, cara Não vejo a hora de De sair esse joguinho aí Completo para nós E aí vai ser muito easy, né Zerar ele Mas a gente Tenta deixar mais difícil Sei lá, jogar com Só com a arminha do começo Sem opar Tá ligado Essas bagaça aí Mas por enquanto É isso Né É só no soco Muito fácil Easy demais Quem acompanhou na live Sabe aí, né Eu vou dar uma editada Só em umas duas vezes Que eu morri ali Mas de resto eu deixo aí Que foi Acho que umas Quatro tentativas só